Oh Pai do Céu, Santo e Glorioso Deus, Deus, sem Ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração. Da noite escura, do pecado e da loucura, de viver sem Ti. Põe-me em Teus braços, guarda meus passos. Para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de Ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer. Pra ser vitorioso, enfim, a Ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem Tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Deus, ó Deus de amor, bondoso Redentor. Dias difíceis vem, dos quais enfrentarei. Manda Teus anjos, pra me guardarem. Vem, dos meus temores, desse mundo e seus horrores. Onde reina o mal, põe-me um escudo. A minha volta, pois o que importa é viver pra Ti, pra Ti. Sim, nessa hora, o que importa é viver pra Ti, é viver. Só viver, só viver pra Ti.